show meus amigos seja bem vindo a mais um vídeo de qualidade aqui no canal da rb suíno pergunta frequente rb é essa matriz tu vai tirar ela o teu irmão no caso vai tirar ela o que tu fez para ela não entrar no cio meus amigos é assim ó qualquer medicamento que você vai fazer em suas matriz reprodutores suínos é sempre bom consultar o médico veterinário certo aqui a gente tem orientação doutor aluísio é e lembrando que esse medicamento que eu vou falar aqui é um dos que eu uso mas tem várias marcas vários outros esse aqui ó para matriz não entrar no cio ele tanto serve para cachorro gato também como serve para matriz prova é que tá aqui ó ela não entrou no cio a outra irmã dela já tá iniciando entrar no cio e essa aqui nanina não então ou seja serve meu povo eu não vou falar uma coisa que não dá certo deu certo para mim aqui não tô dizendo que vai dar certo para você mas olha só tem várias marcas várias 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 aqui no verso dá para você dar uma lida ver o que que pode aplicar o que não pode data de validade vai até agosto 2025 tudo bem direitinho então ou seja a gente não vai falar uma coisa que tenha feito e tenha dado errado aqui graças a deus deu certo certo aqui aqui também quem me orientou foi uma pessoa também entendido também que eu fui comprar lá na loja não tinha a marca que eu sempre uso né para ela não entrar no cio certo eu sempre gosto de ter um dois aqui no estoque certo que às vezes o outro tá tirando uma matriz aí não gosto de fazer a monta para descartar eu gosto de evitar dela entrar no cio então fui comprar não tinha só tinha esse daqui apliquei e tá aqui o resultado ó comprei dois ficou isso aqui ó então serve então pra pra mim aqui se viu certo não sei pra vocês aí fica aí mas essa dica de manejo pra você que tava perguntando como vai vender a sua porquinha não quer mais que ela produza o que evitar para ela não entrar no cio essa vacina aqui lembrando que é sempre bom consultar o médico veterinário antes viu consulta o médico veterinário antes lembrando que ela aqui tem prazo de validade 3 você aplica você tem três meses para você vender sua porquinha no caso uma porca dessa daqui meus amigos no máximo aí 30 dias já tá já no ponto já da gente vender já fica aí mas essa dica aí de manejo pra vocês aí desejando a cada um de vocês é saúde paz felicidade tudo de bom na vida da vida de vocês que o seu Jesus e a benção a todos é show e ei e e e Obrigado.